Música Continuamos nós com o papo aqui com Gelson Dias, saindo dos bastidores. Ô Gelson, qual foi a grande emoção, a grande alegria que você sentiu no rádio durante esse longo tempo que você está ali? Meu caro Giovanni Santa Rosa, eu não posso definir aqui uma alegria ou emoção, foram muitas. Foram tantas, né? E muitas emoções, muitas alegrias, muitas tristezas também, porque eu fiz... Mas não teve desencanto, não? Não, de jeito nenhum, graças a Deus, não. Fatos que concorreram para que eu tivesse alegria, que eu nos transmiti, fatos tristes que eu tive também de narrar, Morte de pessoas ilustres, não é? Programa de auditório. Agora, o que me faz, o que me faz até hoje, até hoje, que me emociona, é quando eu tenho oportunidade de ajudar as pessoas necessitadas. É uma cadeira de roda, é uma feira básica, é uma cesta básica, é um remédio. É uma alegria de passar um recado para quem está lá na roça, que não tem um telefone em pé. Isso. Quer dizer, é isso que traz alegria e que me entusiasma mais a fazer rádio. Levo o cavalo para o ponte de ônibus, né? Tudo tem um recado, tem um recadinho até de alguns esquisitos. Já teve menino, fulano, tem menino, né? É tudo. Então, você hoje, praticamente, esse que é o grande momento que eu acho que o rádio me proporciona, é de ajudar as pessoas. Porque nós não podemos nos fechar como se fosse um caramujo, não. Se você tem chance de ajudar, ajuda. Ajuda. E o rádio, mesmo hoje, com o recurso da televisão, o telefone, de telefone celular, mas você não imagina, Giovanni Santa Rosa, como é que o rádio é importante. É, não, sei disso. Realmente, realmente. Agora, Gelson, não é fácil, imagino eu, vocês, com o microfone na frente de vocês, falando, e a voz sai, passa pelo microfone e vai ao ouvido do ouvinte. Então, tem que se cuidar para que a dicção seja direitinho, o português bem adequado, porque não tem retorno, não dá para corrigir. Não dá para corrigir. A não ser quando você faz um programa livre, que eu faço. Um programa livre eu faço. Tem hora em que eu dou minhas bancadinhas, mas eu me conserto. Eu me corrijo na hora, mas eu me corrijo de uma maneira alegre, que não chega no ouvido do ouvinte, com aquela pancada. Agora, que é preciso ter cuidado, é preciso. É, preciso. Você, o microfone, você sabe o que você pode fazer. Do microfone você pode levar alegria, você leva tristeza e você pode incendiar o mundo também. É, sem dúvida. Se você não tiver cuidado. Uma crítica mal feita, Giovanni, arrasa. Arrasa. Você não imagina o que acontece com a crítica mal feita. Então, eu tenho esse discernimento que eu aprendi muito com outros companheiros de rádio, dos mais velhos que eu... As raposas, né? É, é justamente o cuidado de você fazer uma crítica. De dar uma notícia precipitada é terrível, porque você não pode consertar depois. Entendeu? Ô, Gelson, eu sei a sua origem. Você vem de Sertão, né? Sertão, Jairma. Sertão Mineiro. Vá do Jequitonha. Vá do Jequitonha. Na região sofrida, que nem a nossa. Partindo da afirmativa que o nosso programa é eminentemente um programa sertanejo, pró-zeicuia, eu te pergunto. Esta forma sua de ser sertanejo, as suas origens, essa misturação com o povo nosso, tem lhe ajudado no exercício de suas atividades profissionais? Mas, claro, mas, claro, não só essa mistura, mas a oportunidade que eu tive, e que você também teve, na nossa escola, na nossa escola normal, ali nós tínhamos companheiros de todos os lugares desse país, você tinha o sertanejo, você tinha o filho do mais abatado. A elite, né? A elite. E tinha a plebe, né? E tinha a plebe. É. Então, ali você adquire, agora você tem que fazer o quê? Se você, no meu caso, que eu fui para o rádio, então eu fiz, igual faz uma peneira, eu fiz a, igual você vai fazer uma beira do rio, você vai caçar, procurar ouro, procurar diamante, aí você dá aquela abateia, né? É, aquela peneirada. Peneirada, aí sim. Porque se você não fizer isso... Garimpar, né? Garimpar, você tem que garimpar. E outra coisa, ser curioso também e ler, Giovanni. É muito importante a leitura. É, e você sempre gostou de ler. Eu sempre gostei. Quer dizer, porque veja bem, não estou aqui fazendo crítica a ninguém, mas um profissional de rádio que não tem costume de ler, nem jornal... Está fadado ao fracasso. Ao fracasso. Ao fracasso. E por isso mesmo que eu chamo a atenção, aproveitando essa oportunidade, para os meus companheiros de rádio, esses que estão começando agora, os que virão depois, tenha esse cuidado. A leitura é importante. A informação fora do seu ambiente de trabalho é importante para que você possa realmente ter sucesso nessa empreitada. Certo. Ô, Gelson, eu o tenho como uma pessoa formadora de opiniões e você, como radialista, como sertanejo, eu queria ouvir de você, com toda essa autenticidade que lhe é peculiar, esse programa que nós estamos iniciando hoje, essa página saindo dos bastidores, eu tomei essa iniciativa porque, como sertanejo, como filho da roça, as árvores são sustentadas pelas raízes. As raízes sustentam as árvores, mas não aparecem. Então, eu achei por bem, estou repetindo o que eu disse no início do programa, fazer uma homenagem a vocês do rádio, vocês das câmeras, os meus colegas lá do Canal 20 e outros emissores, essa oportunidade de se mostrarem para que aquele que escuta a sua voz lá no sertão veja a cara de Gelson Dias saindo dos bastidores. Esquece a cara e veja o coração, se vê cara não vê coração, mas então eu gostaria de ouvir de você, foi, nosso tempo está acabando, mas vamos finalizar assim, o que você acha dessa pedida nossa, de jogar no ar esse programa? Eu não quero jogar confete, como você disse. Não, não, eu quero, pode fazer a crítica. Isso é importante, é importante, porque quando você não é conhecido, só a voz que é, a pessoa acha que você tem 1,90m de altura, que você tem olhos azuis, o ouvinte faz, acha que você é gordo, acha que você faz uma figura completamente diferente. Então, essa é a grande oportunidade que você está dando para muitos que são importantes, mas que você não são vistas, e eu quero agradecer por isso. Nós é que agradecemos para você, uma vez mais, ter atendido o nosso convite, e o tempo voa quando a coisa é boa, e foi bom demais esse encontro. Aquele abraço, Sertão Mineiro, aquele abraço, Montes Claros, até a próxima, se Deus quiser. Sertão Mineiro, aquele abraço, Montes Claros, até a próxima, se Deus quiser.